O que foi isso? O navio? Mano, olha a largura que é seu caiaque Normalmente pra isso é que pega no canção, né? Não, pode, porque o fundo meu é... Olha lá! Nossa perfeita e a tucuna Não, escapou É traíra Tive um estouro Não, não é? 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 Ele saiu dali pra atacar, mano Traíra não faz isso não Não, não é? Não, não é? Só dele Só dele Uhum Ó Uma hora cedo, mano E o bagulho tá aqui ainda Tá, ele não... Tá, ele não... Aí pega outro Do pé do... 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 Diga oi, Felipe E aí? Né? Oi, Felipe E aí? Talvez Não sei nem se... Aí, agora foi Fake, né? Treme não, mano Calma Esse será solto Aperta aí Solta o carretel Tá filmando Ó Ó Saiu até o gosminho, ó O cururu No cururu, velho Era Aqui perto Trabalho rápido e constante Vamos ver A gente desenvolveu a isca Agora tem que descobrir o trabalho, né? Vem com o manual Escapou Mas filmou Não, a minha foi rápida Talvez ele pegou, então É a hora O lugar E a isca Ah E não conhece a verdade Puta que eu pariu Mano, essa foi uma batida Eu vou até olhar se tá gravando mesmo Ah, tá gravando Vocês viram, né? O grube já tá cortado Sem ter pego o peixe, mano Vai sair daqui amanhã Desculpa Desculpa Chissui Puta que eu pariu É Eu não sei nem o que fazer Não, você não vai escapar Eu não fiz gol, não Toda mordida Quem quiser comprar, ó Entra em contato pelo e-mail Mas eu juro que essa é a ideia da isca Eu tô tão nervoso A companhia de pesca Atrair ao fundo E Volta pra vida É nóis Ó Se soltar assim, ó É tranquilo Você vem aqui, ó Ih, rasgou tudo agora, né? Mas tranquilo Tá tudo bem Tá bom? Fica tudo bem Travessou Levou Roscou Assim Assim, gente Ó Assim Só com ferro Agora Voltar que eu pariu Aham Tá filmando Ó Por do sol Peixinho Isca caseira Ó Esse aqui pesa uns 3 quilos Mas é que ela veio com o mato É muita Treta Calma aí Vamos limpar a boquinha dela Tá gravada a minha bosta Caiu da minha mão Vai tá na linha ainda Charutou Céu da boca Aqui, ó De novo, amigo, ao fundo, ó E Fiquei emocionado É isso aí Bora mais uma Tô sendo o alvo de muito moustico Vou ter que cortar a sua vez, hein Tá morto O meu também Essa isca balançando o rabinho Último Aqui Puta que é o pariu Acabou Mais um, né E aí Mais um Só pra fechar O que é o alvo? Tchau, tchau.